O Prédio Torto Três, quase cem prédios ao longo da Orla Santista viraram até atração. Segundo o levantamento da prefeitura, nós temos aqui aproximadamente 98 prédios todos. Os turistas acham curioso, mas será que morariam lá? Acho que não, viu? Segundo os especialistas, nenhum desses prédios corre risco de cair. O problema maior está no visual, na desvalorização dos imóveis. Os moradores foram obrigados a dar um jeitinho para equilibrar tudo dentro dos apartamentos. Na realidade, desde o início da urbanização na cidade de Santos, sabia-se que o solo da região tratava-se de uma espessa camada de ar de lo marinho medianamente compacta, que suportaria prédios de no máximo 10 andares. Entretanto, em meados da década de 40, a paisagem na Orla submeteu-se aos ganhos imobiliários e mudou de chacras de veraneio para palacetes. Segundo o chefe do encontro, que é o controle de orlas do uso e ocupação do solo, o Sr. Luiz Nunes, naquela época, a tecnologia de fundação não era desenvolvida suficientemente para oferecer alternativas econômicas aos construtores. As opções eram apenas estacas pré-moldadas, estacas franque e tubulações pneumáticas, com as quais não seria possível atravessar a primeira camada de areia compacta. E quando encontravam recursos que faziam desse processo possível, não era viável, já que o custo de uma fundação profunda chega a ser 3 vezes mais caro que a rasa. Consequentemente, em busca de maior economia, a opção foi utilizar fundações diretas, de até 2 metros de profundidade. Hoje já temos conhecimento que o solo de Santos possui inicialmente uma camada de areia medianamente compacta, seguida de uma camada de argila marinha, podendo depois ter ou não outra faixa de areia e, por fim, uma camada de solos provenientes da decomposição de rochas, rígida e segura, fazendo necessário assim fundações de no mínimo 55 metros. Os prédios, cada vez mais altos, chegando até 20 pavimentos, e cada vez mais próximos entre si, causaram um aumento na tensão, transferidas as camadas compreensíveis e, junto aos bulbos de tensão, passaram a afundar, ocasionando o que chamamos de recalco diferencial. As inclinações geradas de 50 centímetros a 1,8 metros entre a base e o topo, e além do péssimo aspecto visual, problemas na funcionalidade dos prédios foram consequentes, tais como desnivelamento dos pisos de todos os pavimentos. Dessa forma, dependendo do sentido do desnivelamento e posição do ralo, a água não mais escorre para os mesmos. Segundo dados do G1, tudo isso acarretou a desvalorização dos prédios inclinados localizados na orla, onde um metro quadrado chegava a custar até 38% a menos do que outro imóvel de mesmo porte, e mesmo que os prédios não corressem o risco de tombar, era difícil a venda. A partir de 1950, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, fez estudos que acompanharam a construção dos prédios com mais de 10 andares na hora. Nessa época, de acordo com o engenheiro de fundações e mecânicas de solos, Milton Vargas, foram divulgados estudos de recalque e previsões sobre as possíveis inclinações desses edifícios. Em 2004, um trabalho foi feito em convênio entre Prefeitura, Universidade de Santa Cecília de Santos e a USP, em que no final, os síndicos de 65 prédios foram chamados para discutir as condições de segurança das construções. Todos esses 65 prédios foram considerados tortos, por apresentar inclinação maior que 50 centímetros. Sendo assim, eles foram obrigados a providenciar laudos técnicos da estrutura, que chegaram a custar entre 40 e 60 mil reais. Infelizmente, por motivos particulares, a Prefeitura não disponibilizou nenhum desses laudos realizados. Foi somente 8 anos depois que soluções passaram a ser implantadas. A solução mais eficiente utilizada foi a de macacos hidráulicos. Como feito no edifício Núncio Malzone, que possui 17 andares e 55 metros de altura, na época, sua fundação possuía apenas sapatas apoiadas a 2 metros de profundidade. As intervenções no edifício iniciaram em 1978, com o uso de estacas raiz. Liderada por Carlos Maffei e por engenheiros como Paulo Matos Pimenta e pela engenheira de solos Heloísa Helena Silva Gonçalves, o processo de realinhamento custou 1 milhão e 500 mil reais. Foram necessários 14 equipamentos hidráulicos para levantar as estruturas. A cada dia, elas subiam 5 milímetros. Os vãos eram preenchidos com chapas de aço, que serviram de suporte quando se alcançava o prumo e os macacos eram retirados. Em seguida, foram construídas estruturas de concreto que ligavam as vigas antigas às novas estacas. Essas, apoiadas em uma camada de solo rochoso a 55 metros de profundidade. 55 metros de altura tinha 1 metro e 70, mais ou menos, de sombra. Você olhando para cima, você tinha uma sombra de 1 metro e 70. E agora não tem mais? Agora não tem mais. Dona Marcília foi uma das que mais comemoraram o sucesso da obra. O meu terraço, que é maravilhoso, ficava mais olhando o prédio da frente, entendeste? Porque um pedaço dele batia com o prédio da frente e agora, como ele verticalizou, então está com o terraço completamente para o mar. E agora ficou melhor ainda, né? Graças a Deus. Em suma, o caso dos prédios tortos de Santos, como mencionado no início, é semelhante à torre de Pisa, onde o solo também é formado por areia e argila mole compressível. O plano de contenção e renivelamento consistiu de vários procedimentos. Foi feita uma série de perfurações e sangrias no terreno, que envolve o lado menos recalcado da torre, que possibilitou o afundamento do edifício nesse lado. Ao mesmo tempo, foram fixados blocos de aço a esse mesmo lado, para aumentar o peso e acelerar o afundamento e realinhamento. Paralelo a isso, a torre está sendo escorada por uma cinta presa a dois cabos de aço, presos a cerca de 200 metros do edifício, que evitam um recalque maior. O campanário possui 60 metros de altura e 12 metros de diâmetro, dimensões semelhantes às do edifício Núcio Mausone, mas não será totalmente realinhado, para continuar a ser nos pontos turísticos da Itália. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto